Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo de hoje, no livro de 1 Samuel 2, no verso 8, o Senhor diz assim, Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz assentar-se com príncipes, e lhe dar lugar de honra. Pois os alicerces da terra, Santo Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. A passagem é parte do cântico de Ana, e a mensagem principal é que Deus é o responsável por levantar os necessitados e dar-lhes um lugar de honra. Essa passagem se relaciona com outras passagens bíblicas que falam sobre a justiça e a misericórdia de Deus para com os pobres e os necessitados. Mas nós, hoje, podemos aplicar essa passagem em nossas vidas, ajudando os necessitados. Muitas vezes o necessitado está aí do teu lado, dentro da sua própria casa. Não é necessitado de coisas físicas ou materiais, mas muitas vezes necessitado do seu carinho, do seu afeto e do seu respeito. Mas nós podemos aplicar essa passagem hoje, também ajudando o necessitado e dando-lhes um lugar de honra e respeito neste mundo. Também podemos confiar plenamente no nosso Deus, como nosso provedor e o nosso protetor. Leva isso para o teu coração e vive. Aplique essa palavra e vive a cada dia o que Deus hoje fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe.